salve salve aí rapaziada beleza roberto aqui bora gravar mais um vídeo zé mano então pra quem não sabe aí eu tô testando todo tipo de cola e aí já andei testando super bom de cola madeira e as outras colas aí e hoje eu vou fazer o polvilho doce não deram a idéia aí a gente faz né aí você vai ter um copo de água duas colheres de polvilho aqui na água fria eu tô misturando aqui sozinho aqui hoje mano não é como chegou ainda da casa da mãe dele e para gravar em embaçado aí eu coloquei duas colheres aqui e um copo de água cheio aqui tô diluindo aqui primeiro na água fria já vai para água quente aí aí bora lá colocar aqui no fogo aqui mano vou dar uma esquentada fazer como é que fica né o povo fala faz aí o velho faz mano fácil mano vocês quiser né faz tudo aí eu assim que eu vou terminar de passar isso aqui eu vou fazer o da cola de sapateiro já arrumei já comprei a cola de sapateiro lá pai vamos ver como é que vai ficar só não sei se já vai ficar hoje mano tá sem sol velho tá foda né nem vai dar para soltar pipa hoje tá um meio tempo e meio doado mas é isso aí mano eu vou mano ouvir um vídeo velho do parceiro lá do lá do whatsapp a manda um salve aí para galera do whatsapp aí para galera do facebook é nós tamo junto aí e mano eu vi um parceiro o vídeo do parceiro lá hashtag pipira é o canal dele aí vou deixar um trechinho do vídeo dele aqui engomando a linha achei o bico pra caramba mano salve molecada começar a pegar uma olhinha aqui vamos ver se eu consegui filmar mano tô sozinho você não vai roscar aí a merda feita tá vendo aí beleza pessoal viu o vídeo dele aí achei demais ele gomando a linha mano e aí tá salve parceiro esqueceu o nome dele salve céus tamo junto e tá quase pronta aqui já o chão engrossar mais um pouco mexendo aqui já deixei o pó esquentando lá como tem tá zoado mano vou fazer lá no quarto meu filho hoje lá deixei o pó esquentando lá no esquema vídeo passado eu nem falei mano qual que foi o pó que eu usei aí foi o óxido de cerâmico vermelho escuro não vende lá no sério da brasil lá quem quiser tá adquirindo lá mano é só vou deixar aí no na descrição do vídeo aí a tabela dele lá é só entrar em contato com ele pelo facebook e comprar lá beleza pessoal rapaz lá é de confiança pode fazer tudo certinho mas não manda tudo certinho tudo no esquema lá e aí saiu já tá começando a engrossar já ó só dar uma baixada no fogo aqui né alguém tá servido aí alguém quer um mingau ai caralho oi por favor pessoal não me faça perguntas tantas não mano que eu não tem cada pessoa que vem fazer umas perguntas lá no whatsapp eu não vou responder velho não vou responder mano o cara vem perguntar se dá para fazer chilena de areia mano tá tirando né vou vir perguntar deixa eu dar um tour aqui pela minha casa aqui mano aqui na sala aqui é uma carretilha aí de 19 aí ó monstra aqui ó esse pó aqui é o óxido de cerâmica rosa claro deixei ele esquentando aqui né vamos ver como é que ele vai ficar na linha né com essa cola aqui né já deixei tudo no esquema aqui mano como eu tô sozinho mexendo aqui para que embaixo tá quente e em cima não tá né mano bonito esse pó aqui ai eu tava falando das perguntas tontas lá né mano por favor velho não me faça essas perguntas não mano por favor mano eu só vou olhar e não vou nem responder velho você é louco cada pergunta velho ou se eu quebrar o azulejo e fazer o pózinho dele dá para fazer chilena mano não sei mano porque eu nunca fiz aí mas tenta aí mano tenta faz o teste de fala aqui ó a escola do sapateiro tá aqui vou tentar fazer com ela também beleza é o próximo vídeo já agora vou jogar aqui ó jogando aí ó polvilho doce com água ó polvilho do sapateiro isso aí é louco submarino aí ó quem quiser saber como é que faz ele aí eu vou deixar o link na descrição do vídeo beleza bom para caramba submarino aqui só para testes mesmo acho que eu fiz demais mano hein é isso aí mano deixar aqui chão ó ah o povo fica me perguntando também ó roberto onde que eu compro pão mano para passar na linha onde eu compro mano mercado é qual outro lugar também é é mercado é açougue também não tem é material de construção mano não sei velho o único lugar que eu sei que vende mano em dental em dental de o que vende materiais de tô dentista lá né lá eu sei que vende óxido de alumínio entendeu que eu uso lá no meu trampo lá mano para fazer para já tinha umas pecinha lá e é com óxido de alumínio que a gente usa lá eu sei que vende o único lugar que eu sei que vende entendeu ou se não você compra no sevens abasivo aí mano link na descrição aí beleza bora fazer aí eu acho que já já esquentou um pouquinho já que eu usei o churrasqueiro da mulher aqui ó vendo tá até meio vermelho tá esquentando beleza vou ver se eu consigo ligar aqui mano a minha roda mano mostrou a minha roda aqui ó dei uma reformada nela troquei aqui tá vendo ó coloquei essas madeirinhas coloquei parafusos pá ganhei o motor ali do leon 2012 valeu leon tamo junto mano me deu um motorzinho ali tá tá vendo ó deu uma renovada na roda e como é só para mim mano fiz uma roda pequena entendeu não precisa ser roda grande faço a minha só para mim mesmo e só para ficar fazendo uns testes aqui em casa em colas diferentes mano então é tranquila tá vendo coloquei os parafusos com porca tudo certinho arruela em cima também ó é isso aí mano deixa eu ligar aqui e correr pra cá mano aí ó roda puxando lá cola aqui dentro monstra mano sempre esse movimento assim ó do vai e vem mano porque para a sua linha não sair falhada beleza e é isso aí mano não sei se eu faço aquelas 500 jardas todas ali ou fazer aquelas 500 jardas todas depois eu pego mais linha que se foda tá vendo pessoal sempre o movimento de vai e vem o pessoal fica perguntando a minha linha sai falhada mano porque às vezes é porque você não está fazendo esse movimento se você deixar parada ela cria um buraco mano aí não pega na na cola mano acho que já tá bom já mano é só para teste mesmo deixa eu parar aqui olha lá como é que ela fica quando você deixa parada em um lugar tá vendo cria um buraco aqui mano aí por isso que fica falhado entendeu ó por isso que tem que ter o movimento do vai e vem mano tá vendo como é que fica quando deixa parada em um lugar só beleza é isso aí mano assim que secar eu mostro o corte como é que ficou aqui eu já vou dar uma agilizada aqui não dá uma agilizada aqui na na cola do sapateiro mano vou colocar tudo ali também já vou arrumar tudo deixar tudo no esquema beleza rapaziada e é isso aí mano não é inscrito no canal se inscreve aí e se gostou deixa um like se não gostou pode deixar seu dislike também e qualquer dúvida deixa nos comentários aí quando eu puder tá respondendo é nóis valeu um abraço fui